Música Com a ajuda aqui do Pátio Sauté Chegaram milhares de Barbalha, Missão Velha e até Fortaleza Eita, Deus que é grande Ninguém passa fome, ninguém explora essa gente São filhos de Deus e de Nossa Senhora das Dores Quem são, Padre Cícero? De onde vieram? Sou da Bahia, viemos da Bahia Fiz cura de todo tipo, mas cansei O governo só explora, quero ser médico no sertão Aqui nada custa dinheiro Tudo é para o santuário do coração de Jesus Aqui nada é de ninguém Esses são os donos de tudo Nem Jagunço lucra por aqui Nem Facão, nem Chicote manda por aqui Nem os terroristas da República que espalham medo pelo sertão Aqui não passa, se não passar por cima de Deus e dessa gente Faça um pacto Vim servir minha medicina e cuidar dos carimbos Que pacto? Pacto que ouvi falar tem um demônio no meio Pacto tem duas mãos Desembucha, homem, desembucha As terras do sítio Cochá, entre milagres e aurora, ser a situação delas Todas as terras demandadas, terras em litígio Padre Cícero, cuidado Este homem é tremendo Parece emboscada de Jagunço Parece armadilha Armadilha de Jagunço é pior que emboscada Emboscada de homens da lei Este é o doutor Bartolomeu Floro Médico, tabelhão e fugitivo da Bahia Está bem, sei o que querem O cobre debaixo da terra é vosso Mas só depois que legalizarem as terras Sem os documentos, não se cava o chão nem para sepultar difuntos Documento na mão Cavadeira na terra Enquanto isso, os pobres se instalam na terra e vão plantando Plantando e comendo Comendo e morando Morando e criando cílios Não precisa garantir Que aqui o povo garante Estamos no novo Jardim do Paraíso Se bebem, eu castigo Se rezam, eu abençoo Se trabalham, eu reparto o pão E Deus cuida de nós Que nome para o filho Vou repetir, que nome para o filho Já disse seu pai Cícero Romão Poxa, já não basta Cícero? Ainda mais Romão? O filho é meu, Cícero Romão O nome não está no calendário cristão? Está sim, mas não está mais O bispo tirou, arrancou a folha e excungou Pois, veja lá se o bispo pode desfazer o santo Só o santo papo Mas pode Mas não pode Tirou e tirou E diga logo outro nome Que bispo Quando ele ficou doente Foi o nome do patrício que valeu Eu nem sei o nome do bispo de vai me ser Pois não batizo ninguém Pode ir embora Vão lá para o patrício Vão lá para o patrício Pois vai Pois vamos ver Pois põe outros nomes João José Severino Pedro Joaquim Tudo são nomes de santo E o seu nome? Nem é nome de santo Já estou perdendo a paciência Não é de o que fazer Que ficar discutindo por um buchudinho Cheio de vermes na barriga Pois vai batizar Pois vai Pois vai E vai no nome do perroa Pois nome da minha peixeira Pois vou Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A terra é de todos E de ninguém É de Deus Tudo é de Deus O sertão não cabe numa folha de papel A terra é para os homens Como os buracos são das cobras E dos tatus A gente anda para cá Para lá Planta Mora Colhe Cuida Como os passarinhos cuidam do céu Moram no céu E vivem do céu Não tem papel Estão atacando canudos Aqui nos defendemos Quando eles vierem Nunca toquem fogo na Caatinga Não caçem mais Que os bichos criam Senão vai ter fome no sertão O boi e o bode Ficam presos Os bichos com mato Ficam no mato Plantem uns anos Quando o talo do milho estiver fino demais Deixem a terra descansar Façam remédio das plantas Coisa que não falta É riqueza no sertão Nessas terras sem fim Que não virá latifúndio De coronéis da cidade Se o povo tiver terra Para plantar Para morar Viverá sempre no sertão Sem fome Sem miséria Sem morrer na cidade grande O sertão é nossa casa Pois ouvi Ouvi tudinho Padre Cícero tem razão O que diz homem Quem pediu vós dizer Padre Cícero tem razão Do povo de Juazeiro Esse homem é o nosso líder Como dizem eles Padre Cícero Padre Cícero Prefeito de Juazeiro Juazeiro Prato Esse homem que é a guerra Vai ter sangue no sertão Sempre temos sangue no sertão Meu amiguinho Mas dessa vez Não será o sangue santo de Jesus Na boca de uma beada Será o sangue de Satanás No fio da espada dos guerreiros Juazeiro livre Juazeiro independente Juazeiro Que armas são essas, Moro? São armas? Temos que nos atender O coronel do claro vai nos atacar E saquear os armazéns Como fez com a visitada de Carilha Sul De jeito nenhum Ele vai aceitar nossa emancipação Juazeiro está inflamado Está numa ira infernal Esquece que muito sangue no sangue Também pode ser derramado Meu amiguinho padre Alencar O senhor está muito agressivo em seus arquivos Meu padre Cícero O senhor está se portando como um anjo de pureza Um santo de mansidão Mas o senhor está sendo ingênuo Aproveitando-se de sua bondade E de sua confiança nas pessoas O coronel e os líderes do crato Se armam e vão nos destruir Como em Carilha Sul Precisamos estar juntos Concordo que devemos nos defender Dos nossos inimigos Mas eles não estão somente em prato Não devemos jogar lenha na fogueira desmedidamente Veja o que escreveu o padre Peixoto Alerta, povo do Juazeiro Ardemo-nos Vamos multiplicar nossos rifles Vamos repelir nossos inimigos Vamos nos preparar para a guerra Defendermos até a morte Vamos preparar para a guerra Vamos guerrear Eu insisto na paz Na mansidão e no diálogo Tentei descobrir entre vocês O prefeito da cidade Conseguimos a emancipação Não houve guerra Pois o bom senso venceu O bom senso e o medo das armas Qual, doutor Batolomeu Flore A força sagaz das palavras em nosso jornal Sim, as palavras não convencem No debate está no jornal Mas vale as armas As armas contra Toliços A sua prepotência não trará votos Trará sustos e medo Não tem jeito Não vamos dividir Juazeiro Não vou apontar ninguém para prefeito da cidade Vou assumir o cargo de prefeito E salvar a cidade Sou filho espiritual desta cidade Sou cidadão deste lugar Defenderei esta cidade para sempre Honra, coragem e devoção Haveremos de ter Juazeiro Como lugar de acolhida De paz De partilhas de terra De pão e de fraternidade Este é o nosso pacto Pacto dos coronéis Os chefes não se depõem Coronéis não se servem de criminosos Para matar outros chefes Nunca proteger cangaceiros sanguinários Não fomentar guerra entre os territórios Não fomentar guerra entre os mercados Como lugar de acolhar Não fomentar guerra entre os mercados Não fomentar guerra entre os mercados Ou 점os de enfermário Ou seja eu um palco Não fomenta guerra entre os mercados Este é o nosso pacto. O Padre Cícero é o nosso líder, chefe do povo de todas as autoridades de toda a região sul do Ceará. Vamos fazer uma grande festa, uma festa que Juazeiro nunca viu. Devemos agir, se esteja muito tarde. Como vamos ter paz provocando guerra? O povo de Juazeiro é de rumeiros e peregrinos, não de guerreiros. E sou padre, ensino a paz e a mansidão. O comandante Ladislau está nos atacando e está reunindo os jaguços do crato. Temos que nos defender. Defender? Saqueando e matando inocentes? Não são inocentes, estão chegando para matar e saquear. Não podemos saquear fazendas, casas ou armazéns de pessoas pacíficas, trabalhadoras e hordeiras. Nem furtar o povo ou tirar alimento das famílias. Padre, uma ação de guerra não se faz com encenações e palavras bonitas? Dizemos Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder dos Espíritos e do Santo, nasceu da Mãe de Maria. Dizemos Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder dos Espíritos e do Santo e do Santo. Dizemos Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder dos Espíritos e do Santo. Dizemos Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder dos Espíritos e do Santo. Dizemos Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder dos Espíritos e do Santo. Dizemos Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder dos Espíritos e do Santo. Dizemos Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder dos Espíritos e do Santo. Vamos! Venha! Bora! Força! Viva o capitão! Vamos! Força! Força! Vamos! Aê! Depois de este venho, nosso caro de Jesus, venha que é o fruto do vosso ventre. Ó crente, ó piedosa, ó doces e a filha de Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus! Aê! 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 Vocês lutaram pela defesa de suas famílias, de suas casas e pela sobrevivência de Juazeiro. O doutor Florio diz que ainda é preciso lutar para que os nossos agressores não se organizem no ataque Juazeiro. mas devem lutar como cristão, como devoltos de Nossa Senhora das Dores. Ouçam! Deus é nossa testemunha. Não ataquem o povo do crato sem ser atacados. Devem avisar antes de atacar. Guerra não tem fim! Fim de guerra! É quando você levanta o rift com a cabeça do inimigo na puta! Atacar as casas de caridades, nem atacar crianças e nem mulheres. Respeitem o vigário e todos os religiosos com especial cuidado. Não tirem mais do que o necessário para comer! Vamos sem fim! Vamos até Fortaleza! Vamos atravessar o Ceará! Vamos sentir a Barbalha e São Velha, Crato! Tudo pela frente! Nossa Senhora das Dores! Vamos seguir na guerra! Vamos rezar! Rezar e rezar sem parar! Foi ela quem nos alcançou essa primeira vitória e vai ser sempre a nossa proteção! Levem o terço no pescoço! Contem com sua proteção! Guerra! 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 Bem-vindo meu amiguinho José Lourenço! Trouxe para mim frutos da passagem Dantas! Como está a reorganização da fazenda depois da guerra? As famílias que o senhor me mandou, aquelas que vieram lá de Alagoas, ajudaram muito a plantar e reorganizar a nossa fazenda. Já plantamos e como o senhor vê, já temos muito fruto! Todos estão bem! Não há nenhum problema na partilha! Todos rezam o rosário e o ofício de Nossa Senhora! Eu acho que ainda não agradeci suficientemente a vocês da Baixa Dantas por todos os alimentos que doaram para os defensores do Juazeiro durante a guerra! Talvez por isso os soldados do governo tenham perseguido tanto vocês destruindo plantações! Mas Deus é muito maior! É! Você mostrou sempre essa confiança em Deus e mansidão! Mesmo nos momentos mais difíceis da defesa do Juazeiro! Conserve sempre essa mansidão em Deus e confie em Nossa Senhora das Deus! E aí E aí